Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei, episódio número 1 de Moving Out. Bora lá então. A humanidade tem estado movendo e levantando objetos desde o início do tempo. Bem-vindo, novos emploiadores, à família Smooth Moves. Este é o seu primeiro passo para se tornar um técnico certificado de ferramentas, arrangimento e relocação. Você provavelmente está se perguntando assim, Gê, eu não sei nada sobre movendo ferramentas. Bem, você está em sorte. Este módulo de treinamento vai oferecer toda a informação necessária que você precisa para ser um membro seguro e produtivo da família Smooth Moves. Bom pessoal, então estamos aqui. Eu controlo este personagem aqui. Aqui. A nossa na esquerda. X ele pula. Qual a hora dá porrada. Pegar objetos é uma técnica de movimentos essencial. Nós tentamos atingir, mas este caminho é muito mais rápido. Boa! Aputada. Did you know jumping was invented by the Vikings? Moving solo? No problem. Lift heavy objects with your back. Nice! You can also throw items, but don't worry. These boxes are trained for this. Well done. For faster moves, try throwing objects. The ground will catch it. Every mover's arch enemy. Fragile objects. Don't drop these sensitive doodads. Nice work. A g-g-g-ghost! Slap him out of the way if he gets too close. Oops. Take that, mailbox. Always focus on what needs to be moved next. You got this. You're almost there. I believe in you. You did it! You're much better than the Pomeranian we tried training last time. Well, guys, I got the first one. 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 Congratulations, F.A.R.T.s. Your skills meet the minimum legal requirements that you're going. Thanks, Furrya. Third one! Oh, wait for Mustafa! Give me a second! How about Joey Ohr? Poo Ta. You will have more tough teeth. Don't turn now! What you needed for me to take care of... Let's go! Speaking of dernière news! Because it's very Sabler. Do the worst one! Do the worst one! Let's go! Botei encontrar abacaxa flutuante gigante Um presente pra mim Depois, bom, quando encontrar a caixa eu vou lá e fazer o trabalho Achei A casa da Holly, vamos lá 14 itens E vamos lá E vamos lá Acero passo E vamos lá Eu acho que eu não consigo pegar o ouro Ok, vamos lá Vamos lá Tchau. 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 Ah, sério? Putz. Não, voto, voto pra lá. Miséria. É, calma é foda. É bronze Passei? Passei? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? A série vai ter como foco apenas jogar as fases da campanha, beleza? É o próximo passo É o próximo passo É o próximo passo É o passo Se tudo corre bem, pelo que estou vendo aqui, talvez eu consiga pegar o louro Difícil? Vai ser difícil É o próximo passo É o próximo passo Droga Quase, quase o louro É o próximo passo É o próximo passo Bom pessoal, vou agora para a última entrega desse episódio aqui Eu não sei ao todo quantas entregação Eu acho que são 30, porque eu vi lá um negocinho de 30 ali, mano Bom, mas enfim Isso independe Eu vou tentar fazer a princípio 3 entregas por episódio Para não ficar uma coisa, para não ficar uma coisa muito maçante, para não ser enjoativo também Vamos lá, vamos lá, tá? Vamos lá. 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 Bom, dito isso... Nos vemos em breve. Valeu. Valeu. Vamos lá.